E aí, como será que os Blitzwolf FY-E7 estão se saindo depois de um mês e meio de utilização? A gente vai ver isso agora. Fala, galera, beleza? Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Sandro, você tá aqui no canal Em Análise, que é o seu canal de tecnologia, beleza? Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho, mais uma vez, a respeito desse Blitzwolf aqui, que é o FY-E7, beleza? Depois de um mês e meio, como será que ele tá se saindo ao longo desse período de utilização? Ao longo desse tempo que eu fiquei utilizando esses fones aqui, muitas pessoas começaram a me perguntar como eles estão se saindo, porque algumas estão encontrando dificuldades na utilização desse produto aqui. A maior reclamação que eu vejo nos comentários aqui no canal é que eles não estão funcionando direito, ou não estão carregando direito. E algumas outras pessoas perguntam como é que eles se saem com relação a jogos. Eu também vou responder isso. Mas antes da gente continuar, já deixa o like aí, se inscreve no canal se não for inscrito, porque isso ajuda o canal a crescer e eu a trazer cada vez mais produtos de melhor qualidade aqui pra vocês. Esse produto aqui, como eu falei no primeiro vídeo que eu fiz, ele é ótimo, e eu continuo batendo nessa mesma tecla dizendo que ele é ótimo sim. Ele tem uma excelente conectividade, como eu já falei no primeiro vídeo, você pode se afastar por 10 metros tranquilamente do seu smartphone, que ele continua dando sinal e não interrompe, não dá falha, absolutamente nada. Desde que, obviamente, o seu smartphone também tenha o Bluetooth 5, já que esse fone aqui tem o Bluetooth 5. Então se o seu smartphone não tiver o Bluetooth 5, obviamente a qualidade de conexão vai ser diminuída. Mas falando como é que tá o funcionamento dele, ele tá carregando direitinho, tá tudo normal? Gente, tudo normal, carregando perfeitamente, não tô tendo nenhum tipo de problema com relação a isso, tá? Vocês podem ver aqui que ele tá carregando, ó, vou colocar, esse aqui tá ligado, já tá apareado com o meu smartphone, vou colocar ele de volta aqui, e ele vai acender a luzinha dele, ó, vermelha aqui do carregamento, como vocês podem ver, tá? Isso aí, é claro, demanda um certo cuidado. Você, na hora de guardar os seus fones de ouvido aqui dentro da case, não pode pressionar e forçar muito, porque aqui dentro, ó, esses contatinhos aqui, não sei se a gente vai conseguir ver direito, são dois pininhos que tem aqui, que fazem contato com essa basezinha aqui no fone de ouvido. Se você colocar aqui dentro e forçar muito, pressionar demais, com o tempo, isso vai fazer com que esses pininhos vão afundando e acabe, eventualmente, não dando mais contato e você não consiga mais carregar os seus fones de ouvido. E com relação aos jogos, você não tem algum delay, algum atraso em relação ao que você tá vendo, que você tá ouvindo? Olha, não percebi nenhum delay significativo que possa atrapalhar a sua experiência de jogos, tá? Joguei alguns joguinhos com esse fone de ouvido aqui, incluindo o Call of Duty Mobile, que não deu nenhum tipo de problema, joguei perfeitamente bem, não tive nenhum problema relacionado a atrasos de som. Então, de forma geral, a experiência de uso que eu tenho tido com esses fones de ouvido aqui são perfeitas, tá? Eu não encontrei nenhum problema nele até o presente momento. Então, das duas, uma, ou eu tive muita sorte desse fone aqui não apresentar os problemas que estavam sendo relatados nos comentários, ou talvez as pessoas que tenham deixado o comentário lá no meu vídeo não tenham tido o devido cuidado no manuseio dos fones de ouvido. Bom, então eu espero que esse vídeo tenha tirado as dúvidas remanescentes do último vídeo a respeito desse Blitzwolf FY-E7. E, qualquer coisa, comenta aqui embaixo. Se eu não respondi alguma dúvida, coloca aqui embaixo que eu vou responder pra você logo que possível. Então, se você curtiu o vídeo, já deixa aquele like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra que você fique sempre por dentro das novidades. Até o próximo vídeo e bye-bye!